Bem-vindos ao Parque da Vida Silvestre Australiana. Lar dos animais mais fofos do mundo. Eu não acredito! É o Pelúcio! Aqui é o controle de missão. Transmitindo câmera do Pelúcio agora. Tem uma das criaturas mais mortais da Austrália. Esses animais são mortais. Olhem! Traz as presas pavorosas! Que nojo! Monstros. É isso que eles pensam que somos. Vamos fugir daqui hoje. Vocês são um bando de animais bizarros. Ninguém nunca vai amar vocês. Você é muito mal. Ah, mas olha que bundinha fofinha. Parece que foi feita pelos anjos. Pega ele! Você pode tentar. Cobra não sobe em árvore. Cobra não sobe em árvore! É mais fácil. Hoje nós vamos voltar para o nosso lar. Fugiram, senhor. Vamos caçar aquelas criaturas perigosas? Gente, segura em mim. Olha lá, barra! Aonde eles foram? Senhor, não deixe eu morrer com esses bichos feios. Maravilha. Parece uma nuvenzinha cheia de ódio. Eu sei que é assustador. Mas aqui... Podemos ser nós mesmos. O rosto da morte. Eu me sinto tão liberto. Eu sou um pato. Eu sou um castor. Gente, é tão difícil conseguir comprar roupa em uma loja. Baby, eu sou um wild child. Eu vou juntar um exército se for preciso, mas eu vou pegar aqueles monstros. Dói! Minha cebola empanada. Eu nunca tive um amigo bonito. Posso esfregar meu bumbum no seu pelo? Quê? Eu quero ir pra casa. Meu Deus, foi na minha boca. Eu vou morrer. Ai, cadê a água, Fiji? A gente bebeu tudo, mas toma. O que é isso? Meu xixi. Sabe o que quer dizer? Que não me odeia mais. Eu sou capricorniano. Eu odeio todo mundo. Que não me odeia mais. No ent輸ce. E aí